É uma preocupação por um dia de nossa tina do centro. Essa tina tinha uma espécie de uma hélice, de uma novela, de fazer um movimento dos situais com esse moço do seu mesmo, com os movimentos situais, as matérias, as delas, que eram de mestizos, é de um assunto, e ela se concentrava no seu lugar antigo e verificar com as suas saudades. Esse moço do seu primeiro é dedicado a ser muito grande e tal, seus laterais, que já é enviado a metáforia e o processo. Mas a gente ficou contando aquele, gente, o que é que ele falou? Eu falei sobre água, eu falei das árvores, cereais, falei do coco, mas não falei de nevedo. O que é que eu falei de nevedo? Alguém sabe? Porque é que é um tipo quente, os nossos nevedos são vivos, eles são técnicos sensíveis. Se a gente não dá mais nevedores aqui, a gente vai comprar um plantão, eles dão esses nevedos, e nós...